Música Então você praticamente parou a sua vida e está vivendo dentro de um hospital há 10 meses? Sim, eu parei a minha vida. Vamos falar o português claro, né? Desde as 27 semanas de gestação que eu descobri que ele tinha probleminha no intestino, eu vivo pra ele. Porque eu já perdi um bebê com 42 dias de vida com probleminha intestinal. Então o bebê que eu perdi foi aonde levou que a gente pudesse ter mais ou menos uma noção. O próximo pode ter? E realmente teve. Foi aonde que eu comecei. Desde quando eu descobri que estava grávida, que foi com 5 semanas, eu comecei a fazer acompanhamento no HC de São Paulo. Então era médico segunda, terça, quarta e quinta. Médico em cima de médico. E quando eu descobri que ele tinha probleminha intestinal, foi um choque, porque passa, sabe? Vou perder meu filho. O que que está acontecendo? Então a gente começou a fazer o tratamento aí na Unicamp e vimos que realmente era uma coisa séria. Que só com o tempo a gente poderia ver o que estaria acontecendo. Então desde que ele estava na barriga, a situação ficou um pouquinho mais pesadinha. Mas assim, depois que ele nasceu, a gente ficou um mês em casa. E quando ele estava com um mês e dez... não, um mês, um mês e cinco dias, ele começou a desidratar e foi quando tudo começou. No dia... nossa, aquele dia eu não vou esquecer nunca. Foi um dia que eu entrei em desespero e eu não quero nem lembrar. Mas assim, há dez meses dentro do hospital, literalmente falando, dez meses dentro do hospital, vivendo para ele, junto com ele, estando com ele. Os médicos chegaram a falar para você do que vem essa doença, se é genética? Sim, é genético. E isso, se eu engravidar de novo, o meu outro filho pode ter. Só que uma médica de lá, da Unicamp, falou que esses casos é mais raro acontecer em meninos, não em meninas. Pode ser que se eu engravidar de novo e ter uma menina, pode ser que não tenha. Mas assim, não adianta. Eu não quero mais engravidar, porque passar por isso de novo não adianta. Colocar uma criança no mundo para sofrer e uma, o mundo já não está fácil, né? A gente não sabe, a gente cria o filho da gente hoje, mas lá na frente a gente não sabe o que vai se tornar. E está difícil. E eles falam que é genético, mas isso vem mais da parte de meninos, não assim, de meninas. E o que você está precisando no momento para ele? O que eu estou precisando é fralda, tamanho M, roupa. Que é o que a gente tem, é o que está vindo de doações e o que a gente tem no armário lá em cima. É shampoo, tudo de higiene do bebê, mas assim neutro que ele é alérgico a coisa com cheiro. Assim, coisas para ele de higiene pessoalzinha dele, shampoo, condicionador, cotonete, as coisinhas. De um bebê normal, ele pode usar, ele é um bebê normal, só que só tem um probleminha no intestino. Que algumas coisas geram, né? A desnutrição que ele tem, o ganho de peso que não é adequado. Ele perde muito peso, ele perde em questão de minuto, mas para ganhar é um sacrifício. É um dia após o outro. Pode ganhar 10 gramas, 5 gramas. Uma grama para a gente já é muito. Nossa, a gente fica feliz cada dia que ganha uma grama, já é uma vitória para a gente. Então, é isso. Coisas de higiene, fralda, roupa. É isso que a gente está precisando agora. Porque no momento também você não está nem preparada psicologicamente também para deixar ele aqui, para poder correr atrás disso, né? Não. Por mais que a gente tenha o apoio do pessoal, da equipe de enfermagem, que é, nossa, um amor de pessoa, sabe? A gente está. É eu e ele. Ele olha para mim, eu olho para ele e é a gente. É eu e ele. É os dois. A gente somos uma dupla. E quem me dá força ali é ele. Não é nem eu que passo força para ele. Porque ele que me faz, sabe, lutar, lutar e lutar. Porque se... Eu não sei viver mais sem meu filho. É difícil viver dentro de um hospital? É difícil. Mas eu agradeço todos os dias a Deus, de Deus estar dando vida para o meu filho. O resto a gente corre atrás. A gente luta, a gente batalha, a gente pede. O resto a gente vai correndo atrás. Psicológico da gente ficar abalado. Tem hora que a gente fala, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não estou conseguindo. Ai, dá-me força. É difícil? É. Mas nada que um dia após o outro. Eu realmente estou precisando. A vida do meu filho está sendo bem cuidada aqui no hospital. E quem puder ajudar com roupa, com as coisinhas que eu pedi, nossa, eu vou ser grata pela nossa vida. A vida do meu filho está sendo bem cuidada.